Oi, eu sou a Mari, bem-vindos ao Beleza e Bem-Estar. No programa dessa semana é o nosso programa, nosso quadro especial de entrevistas e é um grande prazer estar aqui comigo ela, Cássia Guidotti, e ela vai estar tendo aqui um bate-papo bem legal com a gente. Estamos no mês de outubro, mês de prevenção ao câncer de mama e estamos aqui para falar muito mais sobre esse assunto. Ela vai estar contando a história dela, que ela é uma guerreira, uma história de luta, de vitória, aqui pra gente. Então, olá, Cássia, tudo bem com você? Primeiramente, muito obrigada, tá, por ter vindo aqui, né, aceitando o nosso convite para estar participando dessa entrevista, desse bate-papo. Então, vamos lá, por favor, se apresente para todos. Meu nome é Rita de Cássia Guidotti-Somer, tenho 45 anos, estou a viúva há 10 meses. E tenho uma história de vida meio longa, mas vamos encurtar, né? Por favor, fique à vontade. Quando eu descobri meu nódulo, foi eu mesma me fazendo o autoexame. Então, eu tinha mania de fazer o autoexame. Cada vez que era a data certa, eu sempre fazia, mesmo não tendo meus 40 anos, porque eu descobri com 39 anos. Como eu trabalhava no hospital, era no setor do raio-x, então eu sempre tinha contato, né, com ultrassom, com raio-x, isso e aquilo. Então, eu sempre estava lá me tocando, depois de 15 dias, parava, né, no próximo mês. Daí foi o dia quando eu descobri o nódulo. Você gostaria de explicar um pouquinho como que é o autoexame? Que eu acho que muita gente tem dúvida e muitas mulheres não sabem fazer o autoexame de prevenção. Sim, é super fácil. Com a mão direita, você eleva a mão na mão esquerda. Com os dedos, você massageia toda a sua mão. Depois de massageado toda a mão, você vai à auréola, você massageia. Você pode fazer isso de pé ou você pode fazer isso na cama deitada. Aí, ao contrário, com a mão esquerda, você faz na mão direita. Aí, se por acaso você encontrar algum nódulo, alguma coisa que você fica suspeita, né, acha que é estranho, então a prevenção é você fazer o quê? Procurar uma ginecologista, aí ela vai orientar você a passar no mastologista, se for o caso. Sim. Que nem no meu caso teve que passar, porque na época ele estava com 2 centímetros em fevereiro. Aí, quando eu fiz o outro ultrassom em abril, ele já estava 7. Então, ele cresceu muito rápido. Muito rápido. Olha só, o ensalado de Deus. E ele infeccionou. Dizem que tomou e não infecciona. O meu estava infeccionado. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, sabe? E sempre mesmo. Mesmo que falam, ai, depois dos 40. Não. Tem meninas com 22, 23, 15 que tem câncer de mama. E o período certo para se fazer o autoexame, então, é a cada 15... Dias depois da menstruação. Menstruou, 15 dias depois, fazer o autoexame. Sim. Todos os meses. Que nem ela falou, foi muito rápido. Um mês estava de um tamanho. Em poucos meses, ele dobrou. Dobrou de tamanho. Então, e foi feito o exame e descobriu que era maligno. Sim. Aí foi feito mamografia, ultrassonografia, a core, né? Que é a coleta do tumor, foi para anátomo. Aí, quando veio, deu na época que era birrate 5, que era um tumor super agressivo. Aí, a gente fez uma ressonância magnética e lá já deu birrate 6. Que é a última categoria do tumor das mamas. Quer dizer que, então, o seu tumor era o mais agressivo que tem dos tumores de mama. Sim, sim, porque eu precisei até fazer a mastectomia, né? A gente começou primeiro com a químio, para diminuir o nódulo, para depois fazer a mastectomia. Sim. Quando você descobriu, quando você sentiu, qual foi a sua... o que veio na sua cabeça primeiro? Tipo, ah, não deve ser nada ou, meu Deus, eu preciso correr, ver o que é isso? Não. Na minha cabeça já era. Sério? Sério. Eu falei para a minha mãe, mãe, um mês passado eu esqueci de me fazer o autizame. Eu falei, não sei, passou despercebido. Só que eu fiz hoje, eu encontrei esse nódulo. Só que onde ele está, e do jeito que está, ele está estranho. Porque ele estava assim, firme, sabe? Uma coisa consistente. E era bem na orelha, sabe? Bem assim. Então, eu fiquei amedrontada, sabe? Eu falei assim, ai, mas espero que não seja, né? Eu falei, mas eu vivo no meio de tanto isso, né? Então, a gente fica, sei lá, se fica meia aérea, se fica assim, não sabe nem o que fazer. Aí eu falei, a primeira coisa, a gente vai ter que procurar um médico, né? Sim, né? Porque sem eles, a gente não faz nada. Com certeza, sim. Aí foi onde eu procurei a ginecologista, ela pediu um ultrassom. Aí depois deu, que era birrada estressa, ela falou assim, eu podia ficar sossegada que era só um cisto. Mas eu insisti, eu falei, não, isso aqui não é um cisto. Então, o primeiro exame, ela te tranquilizou. Sim. Mas você, mesmo assim, falou não, isso não é normal. Não, eu falei, não, doutora, aqui tem alguma coisa de errado, eu tô sentindo. Eu falei, pensa pra ela, eu tô sentindo. Doutora, não é um cisto esse negócio. Eu falei assim pra ela. Eu falei assim, olha, me dá um outro exame aí pra me fazer, pra me tirar da minha cabeça. Porque eu não sei, eu não sei se é pressentimento, eu conheço o meu corpo. Eu falei, não sei. Pra ela, eu falei, é assim, sabe? Aí, ela falou, eu vou dar um encaminhamento pra você passar com o mastologista pra fazer uma pulsão. né, que seria tirar pedacinho pra mandar pra análise, né. Mas nem deu tempo, foi tão assim, ó, rápido, que eu passei com o mastologista, ele já falou assim, meu, o seu caso é preocupante. Você já vai ter que fazer os exames, já vai ter que fazer a core, já vai ter que fazer tudo de uma vez só. Então, se você não tivesse insistido com o ginecologista, você nem poderia, hoje talvez você nem estaria aqui. Porque você ia descobrir com ele muito mais avançado, já que ele se desenvolveu tão rápido. Então, foi a insistência, a gente tem que insistir. Não é, tá estranho, não é normal, insista. Até ter certeza, tirar todas as dúvidas. Sim, se você tem algo estranho no seu corpo, ou seja, na mama, né, que nem a gente tá no tubo rosa. Então, o evento é todo pra mama, né. Mas em todos os casos, a gente, como pessoa, se você encontra um modo no pescoço, o que é visível, que dá pra você ver, né, sentir. Então, procura o médico pra saber, pra tirar a cabeça se é ou se não é, né, não deixar, né, não deixar ir pra frente. Então, se você... Depois eu vejo, ai, talvez aconteça, ai, isso não deve ser nada. Não, gente, tem que realmente ir atrás, porque é perigoso. A gente tem que se cuidar, a maior prevenção, prevenção é a gente se cuidar. Sim. Quando o médico te disse, isso é preocupante. Aí, como você se sentiu nesse momento? Olha, ter gritado, né, que quando você sente perigo, você quer se esconder, né. Eu queria ter um buraco pra mim entrar dentro, tá. Pra mim se esconder. Você não queria conversar com ninguém. Não, na hora que ele falou pra mim, eu falei, não, gente, isso não é comigo. Eu até achava, assim, que era, que nem eu falei pra você, não, mãe, eu tô com medo. 90% de chance é de ser, sabe, eu falei pra ela, mas mesmo assim, depois que ele te dá a resposta do exame, porque eu não tinha visto, né, eu levei todo lacrado, eu não abri, sabe, entreguei na mão dele. Da hora que ele falou pra mim, eu falei, nossa, e agora, o que que eu faço? Né, o que que você faz? Você nunca passou por isso. Eu não tinha ninguém na família que passou por isso. Então, quando a gente não tem, a gente não tem conhecimento. A gente tem conhecimento por TV, né, por computador, essas coisas. Mas quando é com você, a gente não tem. Tem que passar pela situação, pra sentir, pra saber como é estar no lugar dessa pessoa. E, então, você queria que um buraco se abrisse e eu entrasse dentro. E você entrasse dentro e, tipo, isso não é verdade, acabou ali, não quer saber. Não quer falar com ninguém. Não era nem pra se esconder de ninguém. Eu acho que era eu que queria me esconder de mim mesma. Sim. Sabe? Entendo. Então, porque, sabe, é um baque que você fala, nossa, eu vou morrer porque todo mundo acha que tem câncer de mama, vai morrer. Sim. Né? Sim. Aí todo mundo, nossa, né, tá com câncer de mama, né? Aí, vai morrer. Aí todo mundo pensa isso. Não é eu, não é você, não é fulano. É em geral. Você passou pelo estado de negação de não querer aceitar a doença ou você? Não. Não. Nenhum momento. Desde quando eu já achava que era, que a doutora falou que não era, que eu insisti com ela. Sim. Que daí, quando a doutora afirmou, que mesmo ele afirmando, eu fiquei, nossa, é comigo mesmo? Sabe? Sim. Aí eu falei, não, é comigo. Chorei muito, sabe? Se eu já não sei que não chorei, não, chorei muito. Falei, meu Deus, comigo? Por que comigo? Porque a gente sempre é essa pergunta, né? Sim. Por que eu? Que é choro mesmo. A gente tem, é muito ruim isso, sabe? Porque é tão bom, assim, quando não é com a gente, é bom, né? Aí quando é com os outros. Mas não é por aí. Porque a gente tem que ter a dor do ser humano. A gente tem que sentir a dor do outro. Não é só a dor da gente. Então eu acho que isso tudo muda, sabe? E eu mudei muito com tudo isso. Pra mim foi um aprendizado da minha vida. Como foi a reação da sua família quando você contou pra eles? Olha, eles ficaram bem abalados. Mas nem um instante eles me deixaram. Sabe? O amor, o carinho, a compreensão. Você tem filhos? Tenho três filhos. Hoje eu já tenho duas netas. Sabe? Então, eu acho que isso me deixa cada dia mais viva. Sabe? Eu preciso viver pra eles. Além de mim, eu preciso estar aqui pra me cuidar deles. Enquanto Deus permitir. Porque se ele me deixou aqui até agora, porque tem planos na minha vida. Com certeza. É uma luta diária. Sim. Todos os dias. Todos os dias. Desde o primeiro dia até o outro. Já faz... Vai fazer cinco anos que eu estou em tratamento. E o meu tratamento é dez anos. Então, cada quatro, cinco, quatro ou seis meses, Eu tenho que ir na oncologia, colher exame de sangue, fazer ultrassom, fazer o acompanhamento. Com a parte oncológica. Que se é, eu tenho que ter o controle das células. Né? Então, cada seis meses eu tenho que estar lá. Então, graças a Deus, está tudo em ordem. Né? Durante esses seis meses que eu vou. Aí, esse dia deu uma alteração no sangue. Eu estou aqui pra saber por quê. Aí, eu falei assim, como o meu tumor, ele é hormonal. Né? Então, eu produzo muito hormônio e acelera. Né? Então, eu tive que fazer o quê? Eu não podia menstruar. Porque eu já tomo um remédio que é o medicamento, que se chama Tamoxifem. Eu tomo ele todos os dias, que é pro tratamento. E esse tratamento é dez anos tomando ele. Então, como eu não podia menstruar, e eu estava menstruando. Eu não podia. Aí, ele falou, olha, Cássia, é o seguinte, eu acho que você vai ter que tirar as suas trompas. Porque você não pode menstruar. Porque eu acho que é isso que está dando alteração. Aí, eu fui, passei com a ginecologista. Aí, a gente conversei com ela, levei a carta. Aí, eles marcaram e eu tirei. Faz três meses que eu tirei os ovários e as trompas. Mas, pra precaução também. Né? Quando o médico, ele falou, vamos correr, vamos tratar. E você iniciou o tratamento. Como é o início do tratamento? Da químio. Começa pela químio, então? Sim. O meu caso, sim. Eu acho que todos os casos de câncer, a maioria, começa pela químio. Tem muitas que não precisa fazer a rádio. Mas, a químio tem que fazer. Depende da químio, via oral, via veia. Como que era a sua químio? A minha químio era na veia. Você tinha que se locomover pra onde? Sim, eu tinha que ir em Araras, né? Saí daqui, ir pra Araras e fazia lá. Sabe? Daí, eu ficava de cinco a seis horas lá dentro da sala, fazendo. Porque é um tempo determinado pra correr na veia, né? Porque não pode ir injetando, assim, soltar aí. Então, tem o tempo, tem a hora certa, né? Então, é todos os dias? Como que é? Daí, não. A minha, no meu caso, foi cada 20 dias eu fazia uma químio. Cada 20 dias. Eu fazia. Eu fiz quatro sessões vermelhas. E eu fiz. Os sintomas, assim, que uma das coisas que todo mundo, acho que, quer fugir da questão do medo, né? De ter, de descobrir, de estar com câncer, é a questão da quimioterapia, é a questão do sofrimento. Não só, assim, é o medo da morte em si, mas é o medo de sofrer. Porque o tratamento é sofrido. Sim. É um tratamento do mal. Sim, mas é. Eu até digo, o câncer é ter um homem, assim, pesado, né? Em se falar, né? Sim. Então, eu acho, assim, que o mais medo do câncer, não é o câncer em si. É o tratamento. Ele é muito brusco, sabe? Ele é muito judiado, ele judia muito das pessoas, sabe? Tem várias pessoas que sofrem muito, eu via lá, sabe? No meu caso, tinha coisas que eu sentia e que viram que outras pessoas que estavam lá não sentiam, sabe? Então, cada corpo é um corpo, cada corpo reage de um jeito, né? Só que é muito sofrimento, né? Porque é um remédio muito forte para poder matar uma célula que está doente ali, né? Porque é uma célula doente, né? Então, dependendo do caso, tem que ser uma químio bem forte para poder matar, né? E mesmo assim, tem casos, mesmo fazendo a químio, tem casos depois que precisa fazer a rádio. Porque você faz... A rádio, ela é mais agressiva do que a químio. Eu acho, no meu pensamento de vista, a químio, sim, ela é forte, ela mata as células, né? As serígenas, tudo. Mas a rádio também é bem forte. Ela judia. Judia, porque ela age de dentro para fora. Às vezes as pessoas falam assim, ah, mas queima aqui, né? Não queima aqui, ela começa a queimar aqui no seu pulmão, aqui atrás. E de lá de trás ele vem para frente, sabe? Então, na época que eu fiz a radioterapia, eu fiz 28 sessões. Então, ela ficou toda preta do lado do meu pulmão. Aí eu ainda tive... Ainda, por sorte, eu ainda tive pneumonia da rádio, sabe? Porque ele mexe muito, sabe? Ele age de dentro para fora. Tem gente que acha assim, que vai queimar ali. Não, ele não vai queimar ali, porque ali é a pele. E ele está lá dentro, né? Então, ele vai agir de lá para fora. E chega assim, queimar, sabe? Ficar vermelho, sabe? Sem formar bolhas. Daí você tem que usar pomada, sabe? Você tem muito agressivo. É. Quanto tempo de químio você fez? Olha, eu fiz 4 sessões da vermelha. E depois eu fiz 8 sessões da branca. Sim. Como vocês estão vendo aqui, né? Que não para de passar aqui atrás. Tem essas fotos lindas, maravilhosas, né? Dela carequinha. Sim, que ela fez. Eu acho que isso ajuda tanto na autoestima da mulher. Porque mulher é muito apegada a cabelo. Você, nossa, que foi isso para você. Então, o médico falou assim para mim. É como eu chamo Rita de caça, eles me chamam de Rita, né? Sim. Aí, ele fala, Rita, olha, você vai fazer aqui em tal dia. Tem pessoas que demoram uma semana e já começa a cair o cabelo. Daí há casos e casos, né? Ele falou assim, então você vai e corta curto o seu cabelo. Um chanelzinho, alguma coisa assim. Para você não ver ele caindo de uma vez. Tá bom. Fui, cortei, sabe? Portinho, sabe? Aí, deu 10 dias. Deu 12 dias. Nada. Falei. Parece que o meu cabelo vai cair. Até é uma coisa, até é engraçada agora. Ele estava lindo, brilhoso, sabe? Ainda eu tinha uma amiga que falava, quer cabeleireira? Não, mas o cabelo não vai cair, só o cabelo está lindo. Aí, eu falei assim, amiga, não. Ele está estranho por baixo. Sabe, a hora que eu passava, eu sentia que ele estava opaco, sabe? Porque ele estava, sabe? Só queria não ficar em vida. Isso. Ele já estava descolado, mas ele só estava preso ali no bulbo. O cabelo não ia cair. Isso, isso. Sabe, o brilho estava lindo. Sim, eles olhavam assim, estava um brilho maravilhoso. Mas eu falei, não, amiga, vai cair. Infelizmente, vai cair. O médico falou que vai cair, eu tenho que entender que vai cair. Né? Nossa, assim, quando eu acordei, fazia 18 dias da primeira química, que eu levantei, olhei no meu travesseiro, eu levei um baque. Porque não foi num 3, 4, 5 fios. Ele já foi caindo todo. Sim, tudo. Sabe? Então, quando eu passava a mão nele, ele saía inteiro na minha morre. Sabe? Da girl. Eu chorei um montão. Eu peguei aqui no meu cabelo. Meu cabelo. Sabe? Você sabe que vai cair. Você está ciente, o médico já falou. Mas a gente, não sei, tem uma fé, uma esperança que você não vai perder seu cabelo. Aí você para, não. Gente, é um tratamento. Se eu tenho que perder meu cabelo, eu vou ter que perder meu cabelo. Sim. Né? Eu tenho que me aceitar. Vai cair, vai caído. Vai doer, dói. Tá, caiu. Eu não vou entender com todo aquele cabelo, não. Aí já fiquei com a minha filha, ela estava trabalhando. Fui, filho, o cabelo amado estava caindo, que não para. Aí vieram os três. Os três. Tenho três filhos. Os três foram comigo no cabeleireiro. Os três. Aí eu sentada na cadeira. Meu filho mais velho sentou na outra. Falei, filho, o que você vai fazer? Eu vou raspar a minha cabeça. Falei, o quê? Eu vou raspar junto com você. Falei, não, filho, não precisa fazer isso. Mas eu vou, mãe. Eu quero sentir a dor que você está sentindo. Sabe? Aí eu sentei numa cadeira, ele sentou na outra e foi. Sabe? Então minhas lágrimas desciam, né? E eu ali. Sabe? Não, eu tenho que ser forte. Meu Deus, me ajuda. É tudo novo pra mim, né? Eu já vi muita gente sofrer com isso, né? Então me dê força. Me dê força pra me aguentar, né? Porque cabelo não é nada. Hoje eu estou carequinha. Eu falava assim, sabe? Mas depois o meu cabelo vai crescer. E realmente, olha o tamanho do meu cabelo. E a quantia do meu cabelo. Porque eu não tinha tudo isso de cabelo não. Sabe? Ele mudou. Totalmente. Totalmente. Outro cabelo novo, renovado. Bem, outro cabelo, tudo renovado, sabe? Mas assim, eu tive, que nem eu disse pra você, a minha família, os meus amigos, as pessoas que me amam perto de mim. Então isso faz a diferença. Fora a fé que eu tenho tremenda. Sabe? É o que me salvou. Foi a minha fé. Sabe? Então, eu acho que às vezes a pessoa, ela se desanima. Às vezes não é nem porque a família não está por perto. Sabe? Às vezes ela desfalece por causa da fé. Sabe? Ela desacredita naquilo. E a gente não pode se desacreditar. A gente tem que ter fé e lutar pra sobreviver. Sabe? Esse é o meu dilema. Se você quer viver, você tem que bater na teclinha. Não. Eu vou viver. Eu vou viver. Nem se for por hoje, hoje eu vou viver. Né? Seja o que Deus quiser de lá pra frente. Mas hoje eu vou viver. Hoje eu vivo o hoje. Antigamente eu pensava o que eu ia fazer lá na frente. O que eu ia fazer, sabe? Depois da manhã. Hoje não. Hoje eu só penso no que eu vou fazer hoje. Sim. Eu aprendi isso. Então, assim, a doença veio, mas te ensinou muita coisa. Você é uma pessoa diferente hoje. Sim. Do que você já foi. Muito diferente. Sabe? Sim. Após ter terminado, assim, esse período de química, a química, ela resolveu, assim, ou teve que fazer a cirurgia. Como que é que funciona? Tipo, a químio, ela serve pra matar aquela célula. Isso. Alguns casos desaparece só com a químio, ou você tem que realmente tá fazendo a remoção da mama? Então. Qual é o caso, assim, pelo que você entende? Então, no meu caso, que o meu câncer era muito agressivo, eu tive que começar pela químio. Quando eu terminei, descansei e tive que fazer a mastectomia. Porque ele não quis fazer o quadrante. Porque o quadrante é o quê? O quadrante é onde tá o módulozinho, ele vai lá, corta só em volta, tira, né? E não precisa nem fazer rádio, muito caso. Sabe? Sim. E nem precisa tirar o seio. Vai lá, só tira onde tá o localzinho lá, a pessoa fica com o seio, sabe? Às vezes precisa, assim, passar pro processo de rádio. Daí depende de cada um, né? Agora, no meu caso, não. No meu caso, teve que fazer a mastectomia radical. Eu tive que tirar toda a mama e esvaziar todas as axilas aqui embaixo. Esvaziou tudo, sabe? Então, essa parte aqui, eu tô como eu vim ao mundo. Sabe? É apavorante? É assustador? É. Por quê? Porque a gente é mulher. A gente é vaidosa. Então, é uma coisa que você perdeu, principalmente eu, que eu gostava muito. Era meu seio. Então, foi uma batalha, todo dia ali, pra mim, me olhar no espelho e ver que ele não tava mais ali. Entende? Porque uma doença veio e levou ele embora. Né? Mas, é uma parte da gente, gente. Nossos seios é como, assim, você quer dizer, mas é os nossos dedos. Sim. É uma parte de você, a gente sente ao perder uma parte da gente. Independente. É algo, assim, serviu, serve pra, assim, o objetivo das mamas é a amamentação. Sim. Mas, pra gente, principalmente mulher, como você disse, é a nossa autoestima. É o que, assim, a gente olha e fala, nossa, tô bonita, tal, né? E isso mexe demais com a gente. É onde que dá o baque, que é onde eu acho que a pessoa tem que ser forte e falar, não, eu sou muito mais do que isso. Bem, isso. Agora, eu vou lembrar uma coisa. Você vai ter aí. Porque, quando eu raspei a cabeça que eu cheguei em casa, eu já cheguei de lento, sabe? Aí, minha mãe já chegou, me viu e já começou a chorar. Porque, daí, ela sentiu que, até então, ela achava que eu não tava doente. Então, foi raspar a cabeça que já mostrou que eu tinha uma doença. Isso é muito chocante pra uma mãe, sabe? Pra um filho, pra alguém próximo de você. Sabe? Porque, daí, realmente, ali, eles vão descobrir, não, agora, é verdade. Né? Então, é difícil. Mas, olha, você vai rir agora. Porque, cada vez que eu passava, em frente ao espelho, eu ficava me olhando. Eu falava, mas até que eu não fiquei feia? Eu fiquei bonita. Você acredita? Eu falava, eu não fiquei feia, não. Eu fiquei bonita, sabe? E, desde casa, eu não gostava de usar lenço. Porque é muito quente. Aí, eu ficava sem lenço. Minha mãe, coloca lenço. Não gosto de ficar te olhando. Falei, mãe, para. Aceita. Aceita, mãe. Eu sei que é difícil, mas aceita pra me ajudar. Ela chorava muito, sabe? Falei, mas aceita. Porque não tem outro objetivo, não tem como, sabe? Então, quando eu saía, daí eu colocava os lenços, né? Tenho diversos lenços. Né? Aí, você pratica até, entra na internet, pesquisar de jeito que tiver polenço, de jeito que você não vai pôr, se vai combinar com aquela roupa, se não vai. Aí, se torna até engraçado. Porque uma hora, você está sofrendo tanto que aquilo, que você acha num instante que você vai morrer, e depois vira. Você está ali feliz da vida, porque você está lutando contra aquilo. Não, aquilo não vai deixar me abater. Sabe? Eu vou, eu vou lutar e vou vencer. E venci, estou aqui. Sim. Mas, assim, sinceramente, você ficou uma carequinha muito linda mesmo. Gente, assim, eu sou cabeceira bonita. Eu falei, não. E por sinal. Ali, da papelaria, né? E sabia que ela fazia esse tipo de trabalho, mas ela fazia com criança. Não é só esse fotográfico. Isso. Ah, pode ir lá. Câmera. Isso. Sim. Aí, não sei. Vai ter uns cinco minutos em mim, na minha cabeça. Eu falei, não, eu quero fazer um álbum. Eu quero registrar esse momento. Sim. Sabe? Eu queria registrar. Mostrar pra mim mesma que eu estava feliz. Sabe? Que eu estava superando. Que eu estava bem comigo mesma. Sabe? Sim. Foi onde eu procurei ela. Falei, Pri, vai ser diferente pra você, né? Ela falou, ah, Cassi, como vai ser, né? Mas você faz? Ela falou, não, eu faço. Sim. E foi onde ela topou fazer. Sabe? Ela é uma menina excelente, sabe? Adorável. Um belo trabalho que ela tem, né? Nossa, ela me deixou bem à vontade, sabe? Bem à vontade mesmo. E ficou lindo o meu álbum, né? Ficou, gente. É muito linda as fotos. Fora eu. É muito linda as fotos. Você é muito fotogênica, por favor. Maravilhosa. Ficou maravilhosa. E dá assim, a gente consegue ver na foto que você não está com um olhar triste. Sabe? Você não está batida ou tipo, ah, ela está doente. Não, você está normal, está feliz. Está ali, tem o seu momento. Entendeu? Isso a gente consegue olhar pelas suas fotos. É difícil a gente, a pessoa vê, ah, ela está doente. Vai olhar para você, ah, mas você não está com cara de... Bem isso. Bem isso. Tem a gente que fala, mas tem certeza que você está mesmo? Aí as pessoas perguntam, ah, eu não acredito. Falei, é, você acha que eu ia raspar a minha cabeça à toa? Só, né? Usar lenhas. Falei, não, eu estou. E eu falei para ela, infelizmente, o outro tem que enfrentar isso. Eu estou ouvindo isso de pessoas. Sabe? Assim, você deve ter escutado bastante, hum, todo tipo de comentário. Sim. Tem algum comentário que te marcou? Olha, as pessoas são cruéis. O ser humano em si é cruel. Às vezes, não é não... Tem umas que são por maldade. Tem umas que são por inocência. Quando eu fazia assim o vermelho, eu não podia sair, porque a minha unidade baixava. Então, você não pode pegar martelo, você não pode... Isso e aquilo, né? Mas quando eu comecei minhas sessões brancas, o doutor falou, não, agora você pode sair, mas você usa máscara, você se cuida, né? Não pode beber, não pode isso, não pode aquilo, mas de vez em quando você pode passear, né? E realmente, eu fui numa lanchonete e eu estava de máscara, eu estava de touca. As pessoas te olham de maneira diferente. Não é eu que estou falando, sabe? Não tem como você nem achar assim, não. É a minha cabeça. Não é. As pessoas, sabe, infelizmente, ainda existem pessoas que, como que eu posso dizer, não sei se é dó que sente da gente, sabe, se é dó. Ou às vezes até não é, às vezes até é vontade de chegar e querer saber o que está acontecendo, sabe? Eu posso te ajudar? Viosidade. Viosidade. Sabe? Às vezes a pessoa tem que te ajudar, mas tem medo de chegar e saber qual será essa reação dela. Sim. Né? Então é difícil, sabe? Só que tem, sim, tem as pessoas que são más, infelizmente, sabe? Elas olham para você de uma forma, eu não sei se é piedade, sabe? Não sei nem falar para você de que jeito. Mas você sentiu esses olhares, né? Sim, 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 e é muito triste isso, sabe? Mas eu falei, não, não vou deixar isso me abalar, não. Eu falei, eu estou aqui toda poderosa de lenço, eu falei, imagina, sabe? Eu vou deixar isso me abalar? Eu falei, não, não vou deixar, não, sabe? Eu vou ser mais, sabe? Deus acima de tudo e Ele está cuidando de mim, né? Sim. E é muito triste, é muito triste sentir isso. Eu não, como você falou, eu não consigo imaginar como deve ser difícil, realmente. Depois que foi removido o seu seio, em quantos seios que deu? Deu na mão esquerda. Na esquerda. Sim. Elas estavam me contando que, por prevenção, foi feita a retirada da direita também. Sim. Explica direito para a gente como é que é isso. Então, eu fiz a mastectomia radical, na esquerda, para tirar o tumor e para eliminar a doença, né? Para, por ela para fora, né? Sim. Aí, quando eu fiz da direita, o doutor falou assim para mim, Rita, quando a gente for fazer a plástica, a gente vai ter que tirar a mão da direita, vai ter que esvaziá-la toda. Eu falei, mas vai ficar igual a outra? Por isso você não estava esperando, ele não tinha te avisado antes. Não. Isso veio de repente. Foi depois. Eu falei, nossa, doutor, mas tirar a outra, eu vou ter que fazer quimio de novo? A primeira pergunta, né? Você vai ter que fazer quimio? Eu vou ter que fazer quimio de novo? Ele falou, não, Rita, a gente vai tirar. Porque você tem uma porcentagem grande de dar na outra mama. Então, a gente quer evitar. Depois vai que dar na outra mama e você tem que fazer o tratamento tudo de novo. Passar por tudo aquilo de novo. Então, a gente, quando você for fazer a plástica, na hora a gente está lá, a gente fazia a mama direita. Porque eu fiz o uso do expansor. E teve um expansor. Depois da mastectomia, que foi tirada as duas mãos. Primeiro eu tirei a esquerda. Depois de um ano e um pouquinho eu tirei a direita. O expansor é que nem se fossem duas bexiguinhas de silicone. E ela vai debaixo do músculo. E tem duas válvulas, uma de cada lado. Então, foi para o centro cirúrgico, fizeram, você fica sedada, você não vê nada, você dorme. Aí você acorda, você já vai para o quarto. Aí, essas duas válvulas é para encher. Então, toda semana eu ia lá na PUC, que eu faço tratamento lá. Então, a cada semana eu colocava 100ml de soro fisiológico em cada mama. É para expandir o meu músculo e minha pele. Porque foi tirado tudo. Entendeu? Então, eu fiquei sem nada. Sem pele, sabe? O músculo, sem nada. E por causa da rádio... Então, já foi feito a expansão para crescer, ter o desenvolvimento de pele, de músculo ali. Isso. Para poder colocar o silicone. Aí, como ajudou muito a radioterapia, ajudou muito a minha mama escrita, né? E com o expansor, foi expandindo, né? Foi expandindo. Eu consegui colocar 600ml em cada mama. Aí, fiquei uns 10 meses com o expansor, que por sinal, estava bonitinho, sabe? Porque por mim, não tinha nem mexido. Aí, resolveram mexer. Não, a gente vai ter que tirar, não vai poder ficar com o expansor. Aí, marcou a cirurgia, fui, colocou o silicone. Aí, me colocaram o silicone de 350ml. Falei, quando eu acordei que eu botei para o quarto, eu falei assim, ué, não colocaram peito em mim, não. Não estou sentindo o meu peito. Estou, estou, está fazendo a mesma coisa. Não, só estou, mas eu estou falando assim, eu não estou sentindo o meu peito. Aí, tinha minha companhia, eu falei, eu não estou sentindo o meu peito. Ai, calma, Cássia, lógico que colocaram o peito em você. Falei, não, acho que não colocaram. Duvidando dos médicos, não colocaram os peitos. Não colocaram. Eu queria tirar, se acredita. Eu falei, não, eu tiro o seu chanqui, que eu vou tirar a faixa, que eu quero ver. Ela falou, não, Cássia, não vai mexer. Eu tive que esperar até no outro dia, que o médico vinha. Olha que ele veio. Falei, doutor, você não colocou o peito em mim? Eu sou bem direta, sabe? A gente colocou o peito em você, sim. Eu falei, ah, não estou sentindo o peito aqui, não. Eu falei para ele, ele falou, não, a gente não colocou. Falei, mas está muito estranho. Daí, foi tirando, né? Tirando, tirando a faixa. A hora que eu olho, falei, doutor, isso aqui é peito. Isso aqui estava inchado ainda. Então, sim. Imagina a hora que desinchaça, se você já estava achando pequeno. Eu falei assim, nossa, doutor, mas isso aqui é o meu peito? Isso aqui é o meu silicone? Sabe assim? Falei, mas eu não estou sentindo ele. Sabe? Aí ele falou assim para ele, não, depois que você voltar para casa, ele vai desinchar, vai melhorar. Falei, mas ele vai ficar meio pequeno. Eu falei para ele, ele vai ficar meio bom. Falei, vai nem parecer com o teu peito. Era melhor ele ter feito. Eu falei assim, sabe? Eu sou bem. Aí ele falou, não, Rita, fica tranquila, vai ficar bom, quem não sei o que tem, sabe? Aí eu voltei para casa, né? Aí você se olha, você se olha, e você se olha. Todo momento. Você fica muito ansiosa, sabe? Porque é uma coisa muito que eu queria, muito de mim, sabe? Aí começou a dor. Ele começou a dor. Mas essa dor deu muito estranha. Eu não sentia essa dor. Eu tinha dor da mastectomia, que é normal. Depende da altura, você não pode erguer o braço muito. Não pode fazer muita força. Você fica... É uma recuperação demorada. Sim, e eu não mesmo disse, meu mastologista falou, que essa dor eu vou ter até quando eu morrer. Da mastectomia. Eu falei, que não adianta, a dor da mastectomia eu vou ter. Só que não era a dor da mastectomia, era a dor da cirurgia, sabe? E eu sentia a dor, e eu ia lá, disse que era normal. Eu sentia a dor, ia lá, e eu bati o pé. Eu falei, não, não é normal. Eu falei, eu conheço. Você é insistente. Eu falei, não, eu conheço o meu corpo. Eu falei pra ele, não, doutor. Tem alguma coisa errada aqui, eu falei pra ele. Porque é muita dor. Às vezes eu não conseguia nem caminhar, que eu alcançava, sabe? Aí, ele queria até que eu passasse com o psiquiatra, com o psicólogo, quando eu tava me aceitando. Eu falei, doutor do céu, eu me aceitei tanto, desde o começo da doença, eu sempre me aceitei. Eu falei, agora que eu vou me aceitar? Agora que eu tô falando de silicone aqui. É, eu falei, agora que eu vou me aceitar, sabe? Eu falei, não, tem algo estranho. E eu não tinha passado ainda com o chefão, sabe? Com o professor lá, aquele que fica na equipe hospitalar lá. Eu falei, não, eu quero passar, eu nem lembro o nome do chefão. Eu falei, eu quero passar com o chefão, eu falei, sabe? Eu falei, eu quero que ele veja o peito. Porque tem certeza que tem alguma coisa estranha aqui. E dito e feito. Marcamos pra passar com o chefão. Quando eu chego lá, que eu começo a tirar a blusa, ele nem tocou no meu seio. Ele falou assim, doutor, pro outro doutor lá. Olha, eu vou ter que tirar o silicone dela. Deu contratura capsular. Tá? O resto que eu tinha do meu músculo, grudou tudo no silicone. E daí, tirar o silicone e ficar sem nada. Não. De novo. Aí, agora, começar outro processo, mas só no ano que vem. Então, isso foi recente. Eu tirei em janeiro. Eu tirei, eu fiquei um ano e meio com o silicone. Um ano e meio com dor. Nossa. Um ano e meio com dor. Aí, tanto eu insistir, tanto eu falar, tanto eu conversar. Sabe? Porque ela vive mudando de médico. Parece que lá troca, que nem troca de roupa, que nem a gente troca de roupa. Você fica três meses com um, daqui a pouco você tá com outro, depois você tá com outro. Bem assim. Mas eu tenho que reclamar que eles me tratam muito bem. Mas eu conheço o meu corpo e sei que não tava legal. Sim. Entendeu? Então, é isso que a gente tem que prestar atenção. Sabe? Não é só, assim, suponha, no tumor. Se eu não insistisse naquilo, eu já estaria aqui. Eu fui insistente. E foi, fui insistente. Pode me chamar de insistente, de chata. Fui insistente. E foi a mesma coisa quando eu coloquei o silicone, que eu não tava me sentindo bem. Algo estranho tinha. E realmente eu tava certa. Entendeu? Sim. Aí, precisou tirar. Aí, tirou. Daí, agora eu tô sem. Nem nada. Sem nem o silicone. Nadinha. Mas, ano que vem você pode voltar. Se Deus quiser. A fazer. Agora você tá fazendo um tratamento... Então, eu continuo ainda na oncologia. Ainda eu continuo na cirurgia plástica, porque eles têm que ir avaliando. Sim. Eu até fiz um ultrassom essa semana. Olha, pra você ver. Eu fiz ultrassom essa semana que passou. Agora, pra ajudar, eu tô com líquido na parte da mama. Sabe? Eu tô com água. Agora, não sei. Gente que vai tirar isso, né? Você vai tirar bagulha. Você vai ter que fazer uma massagem. Não sei. Porque ainda eu vou passar. Ah, mostrar o exame pra ele, né? A doutora que fez o ultrassom falou pra mim. Ela falou, você tá com líquido. Né? Ou vai fazer aquela massagem plástica, né? Que fala, né? Que passa pra sair, né? Ou, possivelmente, vai ter que fazer outro procedimento. Mas esse é o médico. Né? Sim. Que vai ver o que vai fazer. E desde o começo de tudo, já se passaram cinco anos. Cinco anos. Cinco anos nessa luta. Cinco anos. Cinco anos. Quando não é na oncologia, é na PUC. Quando é na PUC, é na oncologia. E aí vai. E, essa semana, vai estar tendo palestra. Desde quando você tá fazendo palestra, você falou assim, eu quero ajudar, eu quero contar a minha história, eu quero apoiar quem tá sofrendo, eu quero ajudar a prevenir quem não sabe sobre esse assunto. Como isso começou a cá ser palestrante? Ai, meu Deus. Vou ser sincera pra você. As minhas palestras é só no Face. Só no Face. A primeira que é com você hoje. Primeira entrevista. E a primeira é com você hoje. É que eu bati o olho na sua foto. Assim que entrou o tubo, você colocou uma foto. Eu bati o olho e pensei, eu quero entrevistar ela. Porque é uma história incrível. Eu gosto de pessoas, assim, vai começar a campanha. A gente precisa trazer, quanto mais informações, melhor. Quanto mais pessoas querendo ajudar, melhor. Se você tá passando por isso, outra pessoa tá passando também. Ela vai se identificar. Entendeu? Às vezes a pessoa apenas se tocou e através do que ela tá assistindo, ela vai insistir naquilo. Às vezes ela até já tinha esquecido e falou, não é nada. Mas agora com o que você tá falando aqui, com o seu testemunho de vida, né? Que isso é um testemunho de vida. Ela vai lá e vai insistindo naquilo. Entendeu? Então, é muito importante. A gente tem que falar. O Facebook, você falou, é só no Face? Mas não é só no Face. O Facebook, ele é uma porta. Pra casa de todo mundo. Que nem esse programa, né? Que é colocado no Facebook, pelo F5, pela rede dele. E é entrado dentro da casa de cada pessoa. Então, você não tá ajudando uma ou duas. Aqui as pessoas que estão perto de você, você tá ajudando o mundo, vamos dizer assim. Porque pode chegar até do outro lado do mundo. Então, é uma campanha incrível essa que você tá fazendo, que você começou. Então, a entrevista é só a primeira. E palestra, assim, ao vivo, com pessoas te observando. Vai ser quarta-feira, no Adulter Center. Quarta-feira, no Adulter Center. E vai ter palestra, uma palestra particular para os funcionários da Unlonto. E sábado, na Cico, a uma hora. Sábado, na Cico. Todos os convidados. Tá aqui atrás. Essa semana toda, o F5 já esteve fazendo divulgação desse evento da Cico. Que vai ter todos contra o câncer aqui no Outubro Rosa. O F5 tá divulgando. Quando a Cássia vai estar lá. Vai ter várias outras mulheres. Sim. Né? Na Cico é aberta. Sim. É um evento para todos. É um evento aberto para todos. Vai começar às... À uma hora. À uma hora da tarde. Com encerramento previsto. Mais ou menos. Cinco horas. Cinco horas da tarde. Então, esse sábado à tarde. Você pode estar indo lá conhecer a Cássia pessoalmente. Dá um abraço nela. Que ela é um amor de pessoa. Eu tô amando te conhecer. Você vai estar lá. Vai ter várias outras apresentações. Pelo que eu vi, vai ter dança do ventre. Vai ter vários outros eventos. Vai ser muito interessante. Se você está disponível no sábado, dê um pulo lá na Cico. Vai ter essa palestra maravilhosa. Vai ter várias outras coisas. Vai ter palestra com a doutora Marci. Primeiro começa com ela. Começa com a Marci. Então, que é médica, ginecologista. Que vai estar dando todas as orientações para prevenção. Então, é muito importante. Você que pode compareça. Vamos abraçar essa causa. Todos juntos. Por causa que... Para a gente vencer, a gente tem que lutar. E muito. E muito. E informação nunca é demais. Quanto mais você puder aprender. Quanto mais você puder saber. Você vai estar mais preparado para o que pode vir um dia. Porque a gente é acostumado a olhar sempre com os outros. Mas nunca é com a gente. Mas a gente tem que estar aberto. Porque um dia pode acontecer com a gente também. Sim. E eu tenho uma história muito linda, sabe? Eu conheci uma pessoa pelo Face. Ela é de longe. Ela não é daqui. E ela se inspirou em mim. Sério. Sabe? Então, eu fiquei muito emocionada. Sabe? Quando ela me convidou. Ela tinha um amigo que a gente era meio comum. Então, o que eu postava, ela via. Aí ela me adicionou e eu fui lá e aceitei. E a gente começou a conversar e ela começou a desabafar. E ela achava assim... Ela acha, né? Que eu sou vitoriosa. Sabe? Que eu sou uma mulher firme. Que eu sou uma mulher de fé. Sabe? Então, ela me disse assim... Cássia, você curou e eu também vou me curar. Sabe? Você é meu espelho. Então, você se sente amada. Sabe? A pessoa que está ali do outro lado não te conhece. Ela te conhece ali. Né? No que você posta, no que você fala. Né? E daí a pessoa... Eu posso conversar com você? Eu posso me abrir com você? É tão bom isso. Sabe? Você poder ajudar as pessoas. Sabe? De uma forma... E não jogar elas pro buraco. Ao contrário. Ser gay. A autoestima dela. Sabe? Você... Olha. Fé. Primeira coisa. Fé. Autoestima. Sabe? E amor próprio. Sabe? Porque amor das pessoas a gente já tem. Né? Da nossa família. Nossos amigos. Então, a gente tem que se amar a gente. A gente se cuidar. Pra gente poder cuidar da nossa família. Né? E hoje ela também... Tá passando por esse processo. Né? Foi recente. Mas ela tá firme. Né? Com graça de Deus vai continuar. Então, é muito bom. Sabe? Ouvir isso de uma pessoa. Sabe? Que você foi a inspiração dela. Eu falei... Quem sou eu? Eu falei pra ela. Você é sua inspiração? Ela falou... Você é tudo. Ela falou assim... Você é um anjo que caiu do céu. Eu falei... Meu Deus. Eu comecei a chorar. Né? Eu falei pra ela assim... Ai não. Eu falei pra ela assim... Tenha fé. Só confie em Deus. Sabe? Eu sou só um ser humano... Que quer ajudar alguém. Né? Porque eu sei que eu passei. Então eu sei que você vai passar. Né? Então é só isso que eu quero. E quero que você seja curado igual eu fui. Então é lindo, né? É muito bom. É muito emocionante. Então não tem como, né? Mas acredite que você não é apenas alguém assim. Você é alguém sim. É uma pessoa vitoriosa. É uma pessoa firme. Entendeu? Uma pessoa que lutou. E uma pessoa que venceu. Você é realmente vitoriosa. É... Que tá abraçando essa camisa. Você quer ajudar as pessoas. Isso é muito bom. Né? Eu acho que... Que nem você falou. A gente tem que ter empatia. Pelos outros. Pelos... As outras pessoas. É... Não se fechar tipo... Ah, eu venci. Pronto. Acabou. Não é assim. Você tá se disponibilizando a ajudar. Não é só o amor próprio pra você. Né? Você tem que dar o amor próprio pras pessoas que precisam. Sim. Né? Não é só uma doença dessa. Né? Que é bem bastante. Bem forte. Né? Mas qualquer pessoa que precisa de um carinho. De um afeto. Né? De uma conversa. De um desabafo. Né? Se você puder ajudar. É tão bom. Né? Faz bom. É bom pra alma da gente. É muito bom isso. Sim. Né? Então eu falo. Nossa. Você fica super feliz. Né? Né? Tem comum. Uma última perguntinha. É... Como você define a Cássia antes e a Cássia de hoje? Hoje a Cássia vive. Hoje eu vivo. Eu vivo hoje. Agora. Eu tô vivendo aqui com você agora. Ali depois da rua eu não sei. Sabe? Então eu tento procurar viver hoje. Te amar. Te adorar. Sabe? Te achar linda. Entendeu? Se eu puder te dar um abraço. Eu gostaria. Sabe? Então assim. Eu sou muito carinhosa. Sabe? Eu sou uma pessoa assim. Que eu sou fácil de me adaptar com as pessoas. Sabe? Eu gosto de falar. Eu gosto de conversar. Sabe? Se você é lógico. Você tem que deixar espaço. Porque eu também não vou chegando e vou conversando e vou falando. Então a pessoa tem que dar o espaço, né? E é bom isso. Quando a pessoa te dá o espaço, você pode fazer isso. Sim. Então hoje você, vamos dizer assim, é uma pessoa menos preocupada. Porque dizem que a preocupação é a gente sofrer por antecedência. A gente sobe por aquilo que nem aconteceu ainda. A gente fica se preocupando tanto com o que você vai fazer amanhã. O que você vai fazer com as contas, com isso, com aquilo. E não vê o que está acontecendo hoje. Não vê que o hoje está acabando. Não. E que amanhã talvez você não esteja mais aqui. Antigamente... A gente não presta atenção nisso. Mas eu acho que a maioria das pessoas são desse jeito. Sim. Antigamente a gente disse para nós tem conta para pagar. Tem isso, tem aquilo, tem isso, tem aquilo. Hoje é tão sereno, tão assim, sabe? Ah, tem conta para pagar, tá? A hora que eu receber, eu vou lá pagar. Não vou deixar de pagar. Entendeu? Mas não é aquela preocupação, crenhante, sabe? Ah, tal dia eu tenho que pagar tal coisa. Agora hoje, se o dinheiro não entrou para me pagar, a hora que entrou, eu vou lá e pago. Entendeu? Então eu estou bem suave, sabe? Não vou deixar de pagar, mas eu vou lá, vou pagar. Sim. É assim que o dinheiro chegar. Não é? Não adianta ficar se preocupando. Não, mas as pessoas... Uma coisa que nem aconteceu. E elas se martirizam com isso, né? Sim, a gente sofre por antecedência, né? É o mesmo caso, o câncer. Voltando no câncer. Tem muitas pessoas que morrem de bobeira. De bobeira. Porque elas têm medo de enfrentar. Porque a doença é muito severa. O tratamento é muito severo. E tem gente que não tem força, não tem expectativa de vida. Sabe? Tem medo, recua. Recua o tratamento. Conheço muitas pessoas que recuam. Conta entre a depressão e vai se fechando em um buraco com aquilo. E a doença realmente é onde ela vai consumir tudo ali. E é uma coisa muito cruel, né? Você vê na pessoa se definhar, né? Porque ela vai se definhando, né? Vai morrer aos poucos. Porque ela se entrega para a doença. Então a gente não pode se entregar. Enquanto a gente puder lutar contra ela, a gente tem que lutar. Tem que estar ali firme, forte, não. Eu vou vencer. Se Deus quiser, eu vou vencer. Vou passar mais essa etapa. E vamos para lá. E vamos tocar na vida. História linda, gente. Foi muito bom de ter aqui comigo. O prazer foi todo meu. Tá. Boa sorte nas suas palestras. Continue sendo essa pessoa maravilhosa que você é. Continue sempre lutando. Tá? Deus sempre abençoa quem a gente ajuda. Se a gente, quanto mais a gente ajuda, pode ter certeza que as coisas boas sempre vão vir para a gente. E muito obrigada. Obrigada a você. De todo o coração. E eu quero te dar um abraço. Muito bom. Um abraço. Muito obrigada. Muito obrigada a você. Gente, esse foi o programa dessa semana. Beijo grande. E até semana que vem. Tchau. 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 Tchau.